Opa, tudo bom galera? Oliferac aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje estamos jogando aqui novamente Terra Tech, é isso mesmo Vamos... A primeira coisa que a gente vai fazer É vamos desmontar esse nosso robô Essa nossa toy que a gente ganhou na outra missão E vamos pegar aqui Isso aqui vamos... Vamos botar aqui pra recolher, beleza Vamos desmontar isso daqui, né Coloca aqui Porque isso aqui a gente não vai usar no momento, né Só depois que a gente quiser construir uma base Ó, isso aqui é muito bacana a gente colocar Vamos colocar aqui Isso aqui é um canhão, olha só que bacana Colocar um em cada lado Que vai ficar top Beleza Isso aqui vai pra cá Vamos desmontar tudo Tira tudo Tira tudo, tira tudo Puxou de bola Beleza O que que é isso, velho? Player tech Solta, beleza Muito bem Agora a gente já tá com um canhão no nosso carrinho Beleza, vamos fazer alguma missão Cara, isso aqui ele não recolhe? Tá, enfim, vamos deixar isso aqui mesmo Que assim a gente marca a nossa estação aqui Vamos escolher alguma missão aqui, ó Encontra Geocorp Mining Tech Vamos aceitar a missão E vamos em direção até lá Pra ver o que que tem lá pra gente fazer Vamos ver É pra cá É pra lá, ok Vamos até lá pra ver o que que O que que nos reserva Tem uma Um robô gigante, uma torre Meu nome é Big Pet O mais famoso minerador Vamos logo, meu Tá, o cara tá pedindo pra mim minerar algumas coisas pra ele Vamos ver o que que ele vai pedir Vamos minerar alguns recursos aqui E nós vamos ter que entregar pra ele Vamos pegar madeira mesmo aqui Madeira, ok E vamos entregar pra ele Vai ser isso que ele quer Mais um pouco, deve adiantar Vamos ver Vamos levar lá pra ele Deu né Deu né Muito bem, isso é o bastante Então beleza Terminamos a missão Desbloqueamos algumas peças aqui A princípio Da Geocorp Essas peças aqui um pouco mais fortes Isso aqui é muito bom Vamos fazer o seguinte Como é que nós vamos carregar isso aqui Como é que nós vamos carregar isso aqui Como é que nós vamos carregar isso aqui É Bah Eu não consigo anexar no meu veículo isso Tive que anexar aqui na traseira do meu veículo aqui Eu acho que nós não vamos tombar Vamos até lá na nossa Na nossa estação de troca Pra guardar todas essas pecinhas aí Porque isso aqui vai ser muito importante Pra gente já começar a construir um robô melhor né Digamos assim Opa, aqui tem um aqui ó Vamos Aqui tem um Um inimigo aqui ó Oh meu Deus Bagaceira mesmo Top Tem outro aqui atrás também Vaza fi Vaza Top Tem mais um aqui que Um remanescente Tchau Muito bem Muito bom É Perdemos algumas peças aqui no nosso veículo Mas eu consigo recuperar Vamos ver Eu coloco aqui ó E coloco o laser aqui Ih, show de bola Não tem mais um Aqui tem mais um cubo Pra gente botar aqui Beleza Show de bola Vamos até lá na nossa Estação de troca Pra gente guardar os itens Eita porra Tem alguém atacando aqui ó Vamos atacar de longe Assim a gente consegue Aí ó Nossa senhora Agora foi peça pra caralho Agora sim Agora sim Show de bola Guarda isso aqui Guarda isso aqui Isso aqui também Isso aqui também Beleza É Tem algum item desse pra comprar Vamos ver aqui Se eu não me engano Dá pra comprar Essa coisinha aqui Só que tem que ter disponível Aqui pra gente pegar isso Não, 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 não tem Tá, não tem Por enquanto Mas em breve Eu acho que poderá ter Tá, isso aqui guarda também Isso aqui também Guarda tudo E aqui tem uma bateria Um painel solar Vamos guardar também Show de bola Tá Vamos ver se tem mais alguma missão boa Aqui pra gente fazer Pra gente conseguir algumas peças legais Ó, aqui tá travada Travou a pecinha aqui ó Coloca mais pra frente É Ache o agente Pou E receba Não, vamos fazer essa missão Da nova empresa Que é a Geocorp Que assim a gente consegue As peças novas, né Então vamos cortar árvores Nessa missão Beleza Onde é que eu tenho que ir? Onde é que eu tenho que ir? É Não, não tem que ir em nenhum lugar Só cortar árvores Então vamos cortar árvores Aqui Aqui foi uma Aqui foi outra Tamo cortando árvores Desmatando a floresta Beleza Aí ó Cumprimos a missão Beleza Vamos receber a nossa caixinha Com peças aqui, né Olha que bacana Nossa Agora veio peça pra Vamos guardar tudo aqui Não sei se meu carrinho não vai tombar Mas enfim Coloca aqui do lado Isso aqui Olha só que bacana A gente tem até mais recursos Coloca aqui Isso aqui Isso aqui Coloca aqui E aqui também Beleza Nossa ficou pesado Agora o carrinho aqui Não vai subir Putz É isso aqui É isso que eu vou ter que botar pra frente E isso aqui Isso aqui a gente coloca pra vender Muito bacana Vamos entregar tudo aqui Olha que bacana E vamos ganhando dinheiro Beleza Deixa eu ver se eu já tenho Algumas peças aqui Pra iniciar o nosso carrinho Eu preciso comprar mais roda Não tem pra comprar Tá Então a gente vai ter que esperar Ter peças aqui na large pra gente poder comprar Ou fazer mais missões O que é bacana É fazer mais missões Pra pegar mais peças Então vamos fazer mais uma missãozinha aqui Da nova empresa Que é essa amarelinha Beleza Larga o carrinho aqui Sai do inventário Vamos cortar pedras agora Não Limpar pedras Beleza Vamos limpar pedras Então aqui Tá difícil achar bastante pedra aqui Beleza Mais uma Vamos achar mais outras aqui Ali tem mais um monte de pedra Pra gente destruir Cara Agora que eu vi Tem que limpar 20 pedras Meu chapéu Tem alguma coisa atrapalhando mais Ok Vai lá Falta só 8 Beleza Só falta mais uma pedra Aqui tem mais uma Vamos destruir essa daqui Que daí já fica Top Muito bem Completamos a missão Vamos ver o que o jogo vai dar pra gente Top Mais rodas Agora sim Tá Coloca isso aqui Vamos colocar a roda Do lado Mais uma roda aqui Isso aqui vai em cima Vamos guardar tudo Não vamos perder nada Top Tem mais um aqui Que é o bloco de base Olha que bacana O carrinho quase nem anda com o peso das peças Vamos guardar lá na base Isso daqui Vai ficar tudo certo Ok Vamos guardar tudo aqui na base Vamos guardar tudo aqui Esse aqui é bloco de base Eu não quero ele Fazer tudo pra cá E guardar tudo Ok Será que não tem peça pra comprar ainda Dessa empresa? É o geocorp Não Não tem nada Ok Vamos tentar agora Vamos ver no nosso inventário O que a gente tem de peças Aqui pra começar a A construir a nossa O nosso A melhorar o nosso veículo Então vamos vir primeiro aqui Vamos desmontar tudo isso aqui Ok Tá lá Vamos guardar tudo aqui primeiro As nossas peças Vamos botar pra cá Vamos guardar tudo né Não dá pra perder nada Muito bem Vamos lá Vamos anexar isso aqui Opa É Vamos anexar Isso daqui Assim Opa 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 Não 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 quero Quero isso aqui Vamos colocar na frente né Pra ficar protegido né Vamos ver aqui Pra colocar a roda também Mas vamos colocar um bloco aqui Primeiro na frente Atrás aqui pra proteger né O Como é que gira isso aqui Cara Tá legal Tá Vamos deixar assim E esse aqui coloca aqui atrás Beleza Pra ficar protegido né Aí as rodas a gente coloca Uma dessa Aqui Outra aqui E daí O resto na frente a gente completa com Com outros blocos né Da outra Da outra empresa Vamos encher de blocos aqui Só pra Pra gente conseguir né Terminar o nosso veículo Ok Agora vamos pegar As rodas normais mesmo né Tá aqui E vamos colocar as armas agora aqui Cadê o laser Aqui ó Tem laser Vai ficar laser na frente E mais os canhões aqui em cima né E muito bem Aí esse aqui a gente coloca Um aqui E um aqui pra gente colocar As metralhadoras aqui ó Assim ó Ó Muito bem Tá bacana E daí o resto a gente completa aqui pra Pra proteger o nosso veículo aqui né Beleza Vamos ver como é que tá Olha que bacana Tá bacana Tá bacana o nosso veículo aqui A gente precisa conseguir na verdade Aquela outra roda Mais dessa roda aqui ó Essa Essa daqui ó Roda rugosa Essa aqui é melhor do que essa aqui Mas por enquanto tá legal Tá bacana né Nosso veículo tá Tá um pouquinho mais blindado agora E tá bem protegido Beleza pessoal Esse episódio vai ficando por aqui Se gostou Se inscreva no canal Comenta e compartilha Vai ajudar bastante Nesse episódio conseguimos Fazer algumas missões E melhorar o nosso veículo né No próximo episódio Vamos fazer mais missões Desbloquear mais empresas E conseguir mais peças Dessa empresa amarela aqui Pra conseguir melhorar Cada vez mais o nosso veículo Beleza pessoal Vai ficando por aqui Um abraço a todos Valeu Falou